Por onde começar a estudar para o concurso da Polícia Federal? É, eu sei que bate essa dúvida por aí. É tanta informação na internet que você às vezes até fica meio perdido. Mas eu sei também que o seu coração bate mais forte quando você vê ali o uniforme da PF, né? Então, vem comigo que eu vou te ajudar a começar essa missão para você buscar o seu distintivo federal. Bora lá! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, cara, muita gente me pediu para falar sobre o concurso da Polícia Federal. Todo dia, alguém me manda mensagem nas minhas redes sociais que quer ser um policial federal, mas não sabe estudar, não sabe como começar, como dar o primeiro passo. Vem comigo porque esse vídeo foi feito para você, beleza? Só que eu preciso que você se inscreva no meu canal com o sino ativado, pô. Por quê? Porque assim eu tenho a certeza que você não vai perder nenhum vídeo toda vez que eu subir aqui no canal. E toda semana tem, né? Gosta da polícia? Quer estudar para ser policial? Então, esse aqui é o seu lugar, pô. Valeu por sempre você estar aqui comigo. Obrigado. Tamo junto sempre. Eu vou passar uma série de dicas aqui que vão fazer a diferença na sua preparação. Então, já me conta aqui embaixo. Vai estudar para a Polícia Federal? Qual o cargo que você quer concorrer? A primeira coisa que eu quero fazer é te tranquilizar. Você pode sentir que às vezes está perdido e tem medo de não ser aprovado. Mas você não está sozinho, pô. Um monte de gente também sente isso e não sabe se organizar para começar a estudar. Deixa eu te dar um conselho. Está com medo? Vai com medo mesmo, pô. A sua confiança vai aumentando cada vez mais conforme você for estudando no dia a dia e acertando mais questões. E aqui vem a dica número 1, que é essencial e muita gente pula essa parte. É pesquisar sobre cada um dos cargos da PF e saber se a sua escolaridade bate com esse cargo. Parece bobeira, mas muita gente não faz ideia do que a PF faz e acha que tudo se resume ao cargo de agente, que é o cara ali que aparece normalmente nas reportagens de televisão. Então, seu primeiro dever de casa é ver a sua formação escolar. Por exemplo, se você só tiver o ensino médio, você só pode fazer a prova de agente administrativo. Agora, se você tem uma formação superior, tecnólogo ou qualquer outra faculdade, você pode fazer as provas de agente, escrivão e também papiloscopista. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu dou duas sugestões de tecnólogo, caso você ainda não tenha e queira fazer, que são aceitos para esses três cargos que eu falei anteriormente. Se você tiver faculdade de direito, aí você pode concorrer para o cargo de delegado. E se você assistiu muito CSI na vida e quer se tornar um perito criminal federal, aí são várias áreas diferentes e você tem que ver se a sua faculdade, a sua formação é aceita para o cargo. E você também ainda pode concorrer para as vagas do plano especial de cargos, se tiver faculdade em psicologia, em ciências contábeis, em serviço social e outras formações também. Começa procurando na internet por esses últimos editais. Procura se informar, seja curioso. Tem vários vídeos, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, que fala com detalhes de cada um desses cargos. Vê se você se enxerga trabalhando todos os dias nesses cargos e se você também tem o requisito do diploma que eu te falei antes. Assim que você escolheu o seu cargo, vem a segunda dica. Entenda como funciona o concurso da PF. E como é que você faz isso? Lendo edital, se você não teve paciência nem para ler o edital ou ver as matérias que caem na prova, será que você vai ter paciência para passar meses e meses estudando? Você tem que ler o edital, não tem jeito. O edital é a bíblia do concurseiro. Vai lá no Google e digita edital PF 2021 ou, sei lá, edital PF agente administrativo. Quer concorrer para perito? Bota PF, perito criminal, e lê tudo o que tem lá. Ali vão ter os requisitos que você precisa ter para poder fazer a prova. Vai ter informação se tem outras fases, como TAF, se tem redação, quais as matérias que você precisa estudar, se tem que ter CNH, qual salário que você vai receber. Se você não sabe quais são as regras do jogo, que estão lá no edital, você pode ter certeza que você está mais perto da reprovação do que da sua aprovação. Isso é certo. Por isso que ler o edital é fundamental se você quer começar com o pé direito. A terceira dica que você pode seguir é baixar as provas antigas da Polícia Federal e tentar resolver essas provas. Ou pelo menos, dar uma lida nelas para entender a dinâmica da banca e quais são as dificuldades que você tem. Eu quero que você entenda que as dificuldades e os erros estão aí para te ajudar. A gente só aprende muito mais quando erra e entende esse erro. Por isso é bom você já começar fazendo o seu raio-x para saber se você tem dificuldade em português, se tem dificuldade em alguma lida dos direitos ou em contabilidade, por exemplo. Você acha essa prova, as provas anteriores do concurso, no site da Banca Sebrasp, que fez esse último concurso da Polícia Federal, agora em 2021, ou em qualquer outro sistema de questões. E o melhor, sem gastar nada por isso, é de graça. Faz a pesquisa lá e não esquece de se avaliar e de praticar essas questões também. Seguimos então para a dica número 4. É aqui que você deve começar a pensar na sua rotina diária. E onde você vai encaixar o estudo no seu dia a dia? Você vai encaixar o estudo de manhã antes do trabalho? Dá para estudar no almoço? Só a noite que você vai ver o seu material quando chegar em casa? E aí, no fim de semana, você vai estudar ou não? Começa definindo isso. E quantas horas você vai estudar por dia também? Mas não tenta fazer essa programação, né? Copiando uma pessoa que falou num vídeo ali que você viu no YouTube, que foi aprovada no concurso, estudando 3 meses, e estudava ali por dia 8 horas. Pelo amor de Deus, pô! Não faz isso porque você vai se frustrar e vai acabar desistindo do seu sonho. Se você está começando agora, a minha dica é o seguinte, começa devagar. Você acostuma ali a estudar para depois ir aumentando a sua carga horária. Vai ir aos poucos. Se você quer que eu te passe um parâmetro de horas para estudar, eu gosto de me basear se o edital está perto ou não. Se não tem um pedido ou previsão de sair um novo concurso, como o caso está da Polícia Federal, de 2 a 3 horas por dia é o suficiente e você pode estudar um pouco mais no fim de semana, por exemplo. Lá na frente, começou a pipocar a notícia de que o concurso vai ser autorizado, aí beleza, pô! Aí você aumenta a sua carga horária para 4 horas por dia. Saiu o edital, tenha a data certa da prova, estude o máximo de horas que você conseguir. Se conseguir 6 horas, estuda 6. Se conseguir mais, 7, 8 horas, estude essa quantidade. Agora, só não começa desde agora a meter 6, 7 horas por dia, por quê? Senão a sua carcaça não vai aguentar. A quinta dica é sobre quais matérias você vai começar a estudar. Para de querer começar a estudar todas as matérias de uma vez só. Você vai se perder. E sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir nem fechar uma matéria. Começa com 3 a 5 matérias no seu cronograma inicial. No máximo, é assim que você vai terminar de ver todos os assuntos de uma dessas matérias. Depois, você pode diminuir o tempo dela no seu plano e incluir uma nova matéria. E vai fazendo isso até ficar com todas as matérias do edital no seu plano. Vê quais matérias que foram importantes nos últimos concursos. Quais tiveram mais questões. E começa por elas. E se você quiser, eu posso te ajudar nessa parte. Eu monto o seu cronograma de estudos. E você estuda com um plano individual feito só para você. O seu trabalho vai ser ver a meta diária com a matéria e o assunto. Sentar e estudar. Simples assim. Você vai saber quantas horas estudar por dia, quando fazer questões, quando fazer revisão. Tudo de maneira automática, simples e direto ao ponto. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o plano de estudo 2.0 e começar agora a estudar para a Polícia Federal. A sexta dica é adquira um bom curso preparatório online. Pensa comigo. Você está estudando para um dos concursos mais disputados do Brasil. Só em 2021 foram mais de 320 mil inscritos. Você vai estudar com qualquer material? Não, pô. Você tem pouco tempo para estudar e precisa usar bem o seu tempo de estudos. Então, um curso preparatório online é que vai te ajudar e você precisa ver duas coisas essenciais no seu curso. A primeira é se o foco é em PDFs. E a segunda é se tem questões comentadas pelos professores. Para os cargos de agente administrativo, escrivão, agente, papiloscopista, você não precisa usar livros. Por quê? Os PDFs dos cursos são bem completos. Aí você pode me perguntar, e as apostilas? Eu não gosto de apostila. Na verdade, eu acho isso uma tremenda furada. É impossível uma apostila ter todos os assuntos que são cobrados na prova. Em algum momento ela vai ficar desatualizada, principalmente na parte de direito. Se você tiver um curso preparatório, ali vai ter tudo o que você precisa para estudar. E sim, ter chances reais de aprovação. O professor traz aquilo que mais cai na sua prova da PF. Vem tudo estruturado para você estudar. O PDF já vem com resumo, com mapas mentais, com questões comentadas pelo professor. Tem PDF que vem até com as palavras-chave grifadas já. Olha, tudo maceteado para você. E vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, dois cursos que eu recomendo e que os meus alunos utilizam também. Dá uma conferida depois para ver se eles te ajudam. E a dica extra que eu deixo para você que está querendo começar a estudar para a PF é o seguinte. Começa hoje a sua preparação. Não começa amanhã? Não começa, sei lá, segunda-feira? Começar a estudar segunda-feira é que nem dieta, né? E é o que todo mundo que é reprovado faz. Deixa para depois. Então não faz isso com você mesmo, pô. Começa hoje a definir a sua rotina de estudo, seu material. Começa a pensar quais matérias você vai colocar no seu cronograma inicial. Se precisa começar uma faculdade para preencher o requisito ali do ensino superior. Começa com o que você tem, mas começa. Isso de ficar esperando sair o edital, sair notícia de que vai ter concurso para só depois começar a estudar, não serve para a maioria esmagadora das pessoas. Faz diferente. Começa hoje a correr atrás do seu sonho e depois volta aqui nos comentários para me contar sobre a sua aprovação. E aí, gostou do vídeo? Te ajudei para o concurso da PF? Se você gostou, já dá aquele like maroto aí e já se inscreve no canal também com o sino de notificação ativado. Quando o YouTube avisar que tem vídeo novo aqui no canal, eu quero você aqui de novo. Combinado? Um forte abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!